O campo é um local que traz muita paz e sossego. Nele, as pessoas podem ficar sem a poluição e o barulho do trânsito da cidade grande. Ficar sem aquele caos e tensão que assolam os seres urbanos. Mas toda a regra tem sua exceção e você vai poder comprovar isso em esnorta. E o povo que vai me fazer companhia na fazenda é Juquerido. Sou atriz, sou comediante, vim aqui hoje pra ganhar nesse jogo. Estou muito animada e eu quero ver quem é que sabe imitar melhor os animais do que eu. Marcos Rossi. Tô aqui mais uma vez no De Quem a Vez. Muitas pessoas acham que eu imito só pessoas, mas eu tô aqui pra provar que eu imito todo o reino animal. Então imita um ornitorril. Mãeem! Vitor Lamolia. Mais conhecido como Júlio Cocoricó. Marcela Larraude. E Big Jão. Oi. Eu sou o Big. É... É, Bert. Snorta é um jogo que funciona bem em praticamente qualquer ocasião e que fica melhor com a mesa cheia. Ele costuma levar cerca de 20 minutos e pode ser jogado pela galerinha de 8 anos ou mais, o que o torna perfeito pra aqueles dias em família. Quem me conhece sabe que eu adoro esse jogo e queria muito jogar ele aqui no canal. Por sorte, a Tenda Mia ajudou isso a acontecer. Pra quem não conhece, vale clicar no card e conferir as duas lives que a gente já gravou sobre esse serviço incrível. E pra presentear você que vai assistir a nossa jogatina, a Tenda Mia vai dar o Snorta, caso, claro, você leve algum outro jogo. Ou seja, você precisa colocar o Snorta e outro jogo no carrinho acessando o link do site que tá na descrição desse vídeo. E no fim da compra usar um cupom que eu vou deixar escondido durante a jogatina. Sim, você vai ter que assistir o vídeo ou ficar pulando até o momento certo. No caso, as 15 primeiras pessoas a usarem esse cupom especial levam o Snorta. E caso você seja cliente novo, a Tenda Mia disponibilizou um cupom chamado DE QUEM É A VEZ, tudo junto. Ele garante 15% de desconto em qualquer compra acima de 40 dólares, mesmo que seja de 1.000 dólares. O único detalhe é que precisa ser apenas com jogos de tabuleiro. Então, aproveita esse descontão exclusivo. Depois do Momento Jabá, vamos às regras. O objetivo do jogo é tentar se livrar das suas cartas de animais antes dos demais. Pra iniciar a brincadeira, cada pessoa pega aleatoriamente uma carta grande de animal e esconde ela. Pra as cartas menores, pode ser que nem todas sejam usadas. Isso vai depender do número de pessoas jogando. Quando a partida começar, e no sentido horário, cada pessoa revela a carta do topo do seu baralho pessoal de animais. É importante revelar a carta pro centro da mesa, pra que todo mundo possa ver ao mesmo tempo. Ao longo da partida, cada pessoa vai ficando com uma pilha de cartas viradas pra frente. E no momento em que a carta do topo da sua pilha for igual a de outro participante, um duelo de animais acontece. O jogo, que já estava tenso, fica insano, porque você precisa correr pra fazer o som do animal da pessoa que deu match com você antes que ela faça o som do seu animal. Mas, veja bem, é o som do animal que está no celeiro da pessoa, e não o da carta do topo da pilha. Quem venceu o duelo entrega todas as suas cartas da mesa pra quem perdeu. A perdedora, ou o perdedor, deve juntar as suas cartas da mesa com essas cartas que recebeu e colocar todas viradas pra baixo na sua mão. O jogo continua com a jogadora à esquerda da última pessoa que jogou, seguindo o sentido horário. Quem ficar sem cartas na mão primeiro, ganha. Então, vambora ver quem vai administrar melhor um celeiro nesse De Quem É A Vez. Estamos começando mais uma partida lá. A Raul está aqui com sua nova cabeleira, o seu novo estilo. Temos dois estreantes aqui, temos Juquerido e Big Jão. E temos duas pratas da casa, além da La Raul, mas é porque eu quis dar destaque mais ao cabelo dela. É porque eu sou ouro. Eu sou morador aqui já. Quando você mora, já... Você mora do seu lugar? Eu sou convidada fixa. É, na verdade, se deixar, todo mundo acaba... Eu acabo chamando todo mundo como convidado fixo, porque eu gosto de uma jogatina. O Vitor também é viciado em jogatina, o pessoal sabe. Inclusive, já segue lá, arroba Pino Verde Board Games, porque está no Instagram também. Bem, o pessoal já teve uma jogatina introdutória aqui, então já está por dentro. Esse jogo é tenso, mas antes dele começar, a gente precisa revelar o animal de cada um. Então vamos revelar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, o da K do celeiro. Isso aí, pode revelar. Então, Rossi é um porco, qual é o som do seu porco? Tem que fazer com a mão, tá? É, ele tem classe. Ele tem classe. Ele tem classe. Excelente porco. Muito obrigado. Muitas pessoas estão acostumadas com porcos sem classe. O meu não. O meu porco, ele tem uma classe. Como é o som do seu sapo? É, Bert. Boa do sapo. Ele tem uma pele boa. Uma pele macia. Entendeu? Opa. Fala, meu brother. Te retorna em cinco. Tamo junto. Venido. Ih, o sapo. Ok, beleza. Como é o som da sua ovelha? Meeee. Eu estou muito feliz de ter tirado a ovelha, afinal, eu imito a ovelha todos os dias. Inclusive, minha mãe é uma ovelha também. Eu sou fã do cantor Ovelha também. Bonitinha, vai. O som do meu... O som do meu burrico é... Como é que é? O som do quê? Do burrinho. O som do seu gato. Mão. Mão. O gatinho é ovinho. Mão. Veja bem, recebi a carta do gato. Porém, o som que estou fazendo não é de um gato, e sim de uma lesma. Gary. Pescou? Não? Tudo bem. Ok, e o som da sua cobra? Ela, calma, ela está se recuperando. Quebrou, quebrou. Eu não estou conseguindo falar. Não, eu sei, você está afônica, você está sem voz. É um refrigerante. É, abriu. Cobra cola. Eu não sou uma cobra, mas eu confio com vários. Então, a gente aprende, entendeu? Eu sou uma fofa, mas elas não. Um, dois, três e... Ai, Deus. Ai, a diferença, né? Peraí, gente. Ai, cara, e saia! O senhor era miau. Levou. Olha que ironia a vida. A Marcela tirou um animal que para a pessoa ganhar da Marcela, na prática as pessoas têm que pedir silêncio para ela. Shhh. Shhh. Ai, Marcela dá ralas. Eu fui o primeiro, fui o primeiro. Ele fez o Homer. Ele fez o Homer. Ele do nada mandou o Homer. Nossa, nossa. Muita gente não sabe, mas quando eu fico nervoso, eu imito a voz do Homer. Deu. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó, ó. Ok. Não, não. Poxa, você deixa nervoso. É, eu fico teso. Ah! Calma aí. Tá. Vai lá, você. Tem que saber de três só. Vai. Ai, amigão. Não. Difícil. A galera se empolga muito jogando esse jogo. Impressionante. É, primeiro. Tá vendo? Tá. Fui eu, você fez qualquer som. Menos um merda. Não, toma. Toma. O som sai qualquer coisa. Tu fez qualquer coisa, menos uma vez. Eu aceito a derrota, mas... Pega um replay, pega um replay. Mas vale um replay aí. Por favor, replay. Vamos lá, vamos lá. A Ju foi honesta. Vamos lá, foi honesta, foi honesta. Ok. Quê! Caramba. Mas não era... Não, não. É o meu. 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 Caraca, ele fez suave. Ele fez miau. É miau, pô. Eu não vou poder falar. Ele veio com clash, né? É. É. É o meu. É o meu. É o meu. É todo barulhento. Foi elegante. Ué. Você começa puxando. Tá, vamos lá. Eu fico desesperado. Mais pra cá, biga, ó. Pra aparecer aqui, ó. Opa, opa, opa. Opa. Não. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Peraí. Ô, meh, 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 meh. É. É, 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 é. Caraca, a gente tá ali na professora, professora. Tem nada a ver. Eu falei, meh. Eu errei, eu errei, ela que errou. Ah, você que errou? Você não é meh. Mas ela fez antes. Eu fiz primeiro, ainda cuspi. Eu não tô confuso, que ideia é essa, ó. Tô cuspindo, mas eu não tô confuso, entendeu? Eu sei que animal essa juzinha é, tá ligado? Sendo que aí, minha boca não acompanha o cérebro, o cérebro, o bando mensageiro... Vai, é, 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 hum... Ta assim, toma. Quando tu tá fazendo mel, eles estavam te estregando aqui. Ta só, toma, toma. Aqui era uma gatela de coisa. Não, mas é duas voltinhas que eu não... Cigalinho. Só escarrina mesmo, mas... Olha, eu acho que o Big e eu somos as pessoas que estão sob o maior risco de uma cuspidela da Ju. Lá, Raul, vai. Bora. Puxa aí pro céu também. Marcelo é da Raul. Vai, gente. Concertei. Rock, 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 rock. Rock, rock. Olha só, o Victor viu. É verdade, é verdade. Eu abri devagarzinho, refrigerante. Ele parece que você entrou depois, mas ele já tá vindo lá. Essa eu aceito perder, porque foi de uma elegância. A minha cobra agora, a minha cobra é inglesa britânica depois disso aí. Uma finesse. Vai. Vamo lá. Susto. Caraca, moleque. Que susto. Tá até com Dona Nuca, cara. Maneira no susto. Ele tá repassando a matéria ali antes de fazer a prova. Acho que não vale o que o Big tá fazendo, que é, antes de jogar a carta dele, repassar a matéria toda ali e falar esse aqui é o Flaninho, esse aqui é o Flaninho, isso daí configura roubo ao meu ver. Eu sei que o jogo necessita de um ritmo, mas tu vê que assim, eu tô aqui, tô presente, mas eu tenho a minha cadência, irmão. Caramba! Não fiz a dica. Ah, então você que leva. Bota embaixo, bota embaixo. Bota pra caralho. Você puxa, puxa aí. Vamo lá. Não é porque é amarelo aí. Vai, Big. Puxa, puxa. Vai rápido. Vamo acelerar, vamo acelerar, vamo acelerar. Tem tanta dificuldade de ver a dela. Meu, 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 meu! Que agressão! Acho que não vale pela agressão mesmo, assim, só pra evitar, né? A galera aqui, galera de cabeça pequena, o Victor é gato. Mas aí, na minha cabeça, ele não é só gato, é gato de bota. Aí teve miau, miau. Que isso? Mel, miau, miau, miau. Não! Mel, miau. Vamo amar. Caralho. É... Vai, Marcelo. Lahoud, é a senhorita. Pode baixar. Vai, dá house, dá house. O fogo é que não tem tempo pra, né? Mas não, então. O ideal é baixar... É, bora, bora. É, bora, bora. Se a gente... Eu já fui, caramba! Se a gente ficar pensando muito... Ai, meu, eu tô contando a nuca. Vai. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Droga, eu já esqueci. Vai, 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 vai. Vai, é pra você. É diferente? É. Acho que era igual. Um cachorro e um burro são diferentes. É pior, 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 pior! Ah, yes! Professora, professora. Esperando eu ver isso, gente. É, bora. Professora. Só professora, cara. Sabe de tudo. Sabe de tudo. Tô ensinando isso pra criança. Eu nasci pra jogar esse jogo, eu tô falando? Olha aí. Vai, Ju, vai, Ju, vai. É ele. Caramba! Caraca! Aê, caralho! Por isso que eu vou estudar, viu? Aê! Eu, 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 eu tirei antes não. Professora, como é que faz o gatinho? Miou, miou, miou! aê! Boa! Ah! Boa! Iñó! 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 Que raiva! Que raiva, fermenta! Aaaah! Que sacasagem. Mas ela errou, não é me-me-me-me-me-me. É i-on-s. Não, 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 errou. Não, 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 errou. Caralho, me-me-me-me-me. Iroooou! Ela, ela entende. Ela já fez todos os sonhinhos de animais. É na hora que eu errar, você quer ver a pessoa ficar me zoando. Anjo! Não, 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 ela ficou tapando. Cara, tu é igual, cara. Ela ficou tapando, ela ficou tapando. É, ela se montou assim. Tudo bem, vai, não tem problema. Ficou tapando. Eu e a Marcela estamos jogando num modo mais difícil quando se trata de Ju. Porque ela vira e faz uma concha com a mãozinha que eu não enxergo. Aí. Estão me acusando aí de que eu viro a carta pra mim primeiro? Jamais, olha isso. Caralho, eu não posso tirar a Marcela que eu cuspo nem um litro de coisa. Eu imagino qual eu não cuspir até agora, é essa que é a dúvida. A Ju tá cuspir bastante, eu já imaginava isso, tá ligado? Então eu vim preparada, mas... Eu falei assim, cadê a minha guarda-chuva? Eu vou pegar uma guarda-chuva, meu irmão. Cadê? Que a Ju tá perto. Mas eu gosto de cuspir nas pessoas, gente. Nem isso que as ovelhas fazem. Vai. Sonho ela. É você, é você. Caralho. Agora foi. Desculpa, cara. Não, tudo bem, vai lá. Sonho de novo. Agora foi. Mano! Ele é melhor comia. É tudo sincero. Çok sangue! Oink! Oink! Alisson! Oink! É verdade. Tem uma tática de chamar a atenção de essa cara. É verdade! Misser Necton! Misser Necton, hein? É tipo... Aí eu fiquei encantado. Cara! Olha ali! Olha ali, olha ali! O Lavor, ele não deixa a adrenalina, tipo, subir né? Ele seantar não tem! Ele é frio! Ah meu Deus... Agora tá todo mundo tenso, merda, tá todo mundo muito. Agora perdeu. Muuuее! Muuuice! Eu acho que é... Muuuice! Muruice! Eu acho que empatou... Mas eu vou dizer que... Não, não, não... Eu errei, eu errei, eu errei. É verdade, ué, não é p outro. Eu pensei em ovelha. É verdade, bora. Então puxa aí. Eu sou uma mulher honesta. Puxa aí. Só tô aprovando o quê? Só cobra no jogo? Mas não só cobra na vida. Verdade. Ai, ai, ai. Ela é... miau. É muito bom nisso, cara. Ai, ai, ai. Miau, 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 miau. É só uma, é só. É só uma, é só. Eu admito. Vamos lá. Já tô aqui com. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô com medo, porra. É o meu! Caralho. Que susto, que susto. Caralho. 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 Ah, parecido. Esse é o melhor jogo do mundo. Caralho. Caralho. Eu amei esse jogo, caralho. Muito bom, muito bom. Vai, Big. Rê de novo. Agora sou eu, sou eu. Me ferrei. Só tá com uma, Big? Claro, filho. Bandidade não. Ele tá com uma só, hein. Chegou o grande momento que eu tô com uma carta só. Tô quase falando um no... Vai acabar, vai acabar, vai. Vai. Já foi. Meu, meu, meu. Caralho, ganhei o deck build aqui, ó. Caralho. Ganhou o deck todo. Perdão. Agora... Não é. É, mas também quem eu quero enganar? Não vou tirar... Caralho. Caralho. Foi fatality nela. Irmão. Merda. Eu queria... Era um porco. Esquisito de cada ano. Era um porco um porfão, meu amor. Cara, eu cuspi 300 mil litros da bola. Era um porco um porco fazendo outro porco. Foi sim. No final foi um porco que tu não tinha falado ainda. Não veio roubar não. Eu tava encantado com a performance. O Big tá com uma carta só. Agora eu tenho que decorar aqui cada um. Quando ele virar, ele ainda tá no jogo. Ele só vai sair do jogo se essa carta sair da frente dele. Ainda chegou aqui e falou que a sua carta pulei. Não, eu posso explicar qual é a realidade, gente. É que agora eu... Pô, a galera deve saber. Agora eu tenho um nenenzinho em casa, né? Tá com sete meses, entendeu? E aí o dia inteiro eu vim os animais imundo. Bita. Já sabe. Jacaré Elvis. Jacaré Elvis. Jacaré Elvis, muito bom. Tem que saber, né? Muito bom, muito bom. Tá falando sério. É sério. Se gritar em iFood fui eu, tá? Eu não sei quem era que continuava. Era a Lahoud? Não, era ele. Era ele. Foi eu, irmão. Então vai lá. Então vai lá. Caralho, eu tenho um nenenzinho. Eu e todos estamos com um baralho. É. É. Vai, vai, vai. Vem. Vem, caralho. Caralho, deixa eu decorar. Tá. Vai. Gente, o Big vai ganhar. Ele tá sem carta nenhuma. Não, não foi. Caraca. Não, quase. Tu confundiu. É. 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 Era o Fucadão em mim. Vambora, vambora. Ai. É muito calmo, irmão. É muito calmo. Mano, eu ganhei uma vez uma hora. Ai. 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 Eu não olhei pra ele. Sim. Sinonilão é só o Super Fatality. Ai. Eu acho que é o seu animal. Ele é medusa. É porque assim, tu já vai na insegurança. E ele te olha de um jeito que te deixa completamente no infino. A vez que eu perdi pai, ela deu um porra dela. Ele desestabilizou com a porrada. Tá ligado? Vamos lá. Enfim, eu não tenho caminho. Não, tudo bem. É, vai. Ganho! Porra, ganho! Caralho! Parabéns, Vicky! Que ganho, tá bem, vencedor! Parabéns, é uma fuerte! O Herbert teve uma performance e beijava o Herbert. O Herbert só perdeu um no Herbert. É. Pô, aí, ó. O Big ganhou. Falei que ganhou. Ah, irmão, mandei bem. Fazer o quê? É o campeão. Deu a lógica. Bem, é isso. Tivemos uma bela partida de esnorta aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. A galera aqui toda tá nas redes sociais. A gente vai botar todos os contatos, os arrobas, etc, aqui na descrição do vídeo. E vocês querem dar um tchau ou alguma coisa assim? Tchau! Tchau! Valeu, pessoal! Sério, Camis! Sério, Camis! Opa! Tchau!